Eu sei como descobrir teus segredos Quebro todos os seus códigos secretos Mesmo estando criptografados por você Suas senhas mais complexas posso ver Um PHD do amor Entende um olhar, sabe o que falar É química É química Tem paixão no ar Efeito de atração me arrasta pra você Sabe o que é isso? É química Só quem é PHD Tem paixão pra entender Eu decifrei você Efeito de atração me arrasta pra você Sabe o que é isso? É química Só quem é PHD Tem paixão pra entender Eu decifrei você Um PHD do amor Entende um olhar Sabe o que falar É química É química É química Tem paixão no ar Efeito de atração me arrasta pra você Sabe o que é isso? É química Só quem é PHD Tem paixão pra entender Eu decifrei você Efeito de atração me arrasta pra você Efeito de atração me arrasta pra você Sabe o que é isso? É química Só quem é PHD Tem paixão pra entender Eu decifrei você Efeito de atração me arrasta pra você Pra te esquecer eu vou tomar um porre E pra balada hoje eu vou sair Perdi o medo de ficar sozinho Tô nem aí se você não me quis Acompanhado de uma gelada Um long neck pra descontrair Bem decidido hoje eu tô querendo Agarradinho eu vou sair daqui Agarradinho, agarradinho, agarradinho Vem de mim que hoje eu tô querendo Agarradinho, agarradinho, agarradinho Cheguei na Elouro, Xaveco rendendo Agarradinho, agarradinho, agarradinho Ela pensando que eu estou sofrendo Agarradinho, agarradinho, agarradinho Fico solteiro e nunca sozinho A outra CD's Estourados E o Chan CD's Comunal de Rua e Bahia Fica pensando que tô preocupado Com relações estabilizadas Depois do fora que você me deu Virei o príncipe da mulherada Loura me abraça, a morena me beija Depois da festa vamos lá pra casa Tô mulherengo sem moderação Um baladeiro assumido de chapa Agarradinho, agarradinho, agarradinho Vem de mim que hoje eu tô querendo Agarradinho, agarradinho, agarradinho Cheguei na Elouro, Xaveco rendendo Agarradinho, agarradinho, agarradinho Ela pensando que eu estou sofrendo Agarradinho, agarradinho, agarradinho Fico solteiro e nunca sozinho Agarradinho, agarradinho, agarradinho Vem de mim que hoje eu tô querendo Agarradinho, agarradinho, agarradinho Cheguei na Elouro e o Xaveco rendendo Agarradinho, agarradinho, agarradinho Ela pensando que eu estou sofrendo Agarradinho, agarradinho, agarradinho Fico solteiro e nunca sozinho Eu não quero simplesmente uma noite com você Te quero por longos anos Já me sinto totalmente dependente de você Meu, ah, meu chão, dona da razão Me fazer feliz eu sei que você vai Ah, eu sonho com isso Vem me dar prazer Sem você eu não sou eu É assim quem gosta É assim quem ama É assim que eu gosto Vai além da cama É assim quem gosta É assim quem ama É assim que eu gosto Vai além da cama Já me sinto totalmente dependente de você Meu, ah, meu chão, dona da razão Me fazer feliz Me fazer feliz eu sei que você vai Me fazer feliz eu sei que você vai Ah, eu sonho com isso Vem me dar prazer Sem você eu não sou eu É assim quem gosta É assim quem ama É assim que eu gosto Vai além da cama É assim quem gosta É assim quem ama É assim quem gosta Vai além da cama Música Vai ser massa, vamos dividir as nossas emoções De noite bonita com você Larissa No meu dicionário não existe, fica só Se estou com você, é o bastante pra mim ficar feliz Sou homem de sorte, é só pra quem pode Ter amor e uma mulher tão linda assim Curte o momento que é nosso Um barzinho e uma balada só pra nós Sensações de liberdade Encerramos debaixo dos lençóis Curte o momento que é nosso Um barzinho e uma balada só pra nós Sensações de liberdade Encerramos debaixo dos lençóis Estou com você, é o bastante pra mim ficar feliz Sou homem de sorte, é só pra quem pode Ter amor e uma mulher tão linda assim Curte o momento que é nosso Um barzinho e uma balada só pra nós Sensações de liberdade Encerramos debaixo dos lençóis Curte o momento que é nosso Um barzinho e uma balada só pra nós Sensações de liberdade Encerramos debaixo dos lençóis Curte o momento que é nosso Um barzinho e uma balada só pra nós Eu fiquei surpreso, bateu desespero Vendo essa aliança presa ao seu dedo Só pra completar, eu pude notar Que estava grávida Parou tudo agora, lembrei da escola Eu te oferecia chiclete e sorvete Não tocando as mãos, rolava emoção Isso aumentava ainda mais minha intenção Por que você escolheu outro para casar Na adolescência jurou me amar Que aos vinte anos íamos casar Cadê a princesa linda que me prometeu Me nasceu o amor e depois me esqueceu Olho pra aliança quem deve usar Vejo outra em meu lugar Parou tudo agora, lembrei da escola Eu te oferecia chiclete e sorvete No tocando as mãos, rolava emoção Isso aumentava ainda mais minha intenção Por que você escolheu outro para casar Na adolescência jurou me amar Que aos vinte anos que aos vinte anos Que aos vinte anos ia nos casar Cadê a princesa linda que me prometeu Me nasceu o amor e depois me esqueceu Olho pra aliança quem deve usar Vejo outra em meu lugar Vejo outra em meu lugar Eu procura outra em meu lugar Eu procura outra em meu lugar Quando quero chegar junto, mas tava perto de você Tá rolando o sentimento, e eu não sei me esconder Se é pra falar de paixão, eu sou experiente no assunto Se for a tal solidão, diz a ela que acabou com seu segundo Eu me arrumei, fiquei bonito Cortei meu cabelo pra chamar sua atenção Diz da Calvin Klein e vem colada Camisa, lacoste, perfume francês Eu me arrumei, fiquei bonito Cortei meu cabelo pra chamar sua atenção Diz da Calvin Klein e vem colada Camisa, lacoste, perfume francês Tira uma carta da manga Mostra que meu charme encanta Vou contar com meu amigo cupido Tá fazendo mais de um ano E nunca mudei meus planos Vou falar, meu futuro é com você Eu me arrumei, fiquei bonito Cortei meu cabelo pra chamar sua atenção Diz da Calvin Klein e vem colada Camisa, lacoste, perfume francês Eu me arrumei, fiquei bonito Cortei meu cabelo pra chamar sua atenção Diz da Calvin Klein e vem colada Camisa, lacoste, perfume francês Eu me arrumei, fiquei bonito Cortei meu cabelo pra chamar sua atenção Música Vem surgindo ideias na cabeça Tá mexendo com a minha estrutura Se dentro do carro aumenta o afago com você Pensar num prazer com alta voltagem Seu desejo quero eu Te beijar demais assim Ponectar nós dois Submerso de você eu fibro e quero mais Faz gostoso Vamos fazer amor no carro Venha pros meus braços Não dá tempo chegar no hotel Vai ser aqui A nossa lua de mel Faz gostoso Vamos fazer amor no carro Venha pros meus braços Não dá tempo chegar no hotel Vai ser aqui Nossa lua de mel Se beijar demais assim Conectar nós dois Conectar nós dois Venha pros meus braços Venha pros meus braços Não dá tempo chegar no hotel Vai ser aqui Nossa lua de mel Música 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 Garota cede mais Me faz perder a linha Tua adiadora vem pra cima Fico descontrolado Perco minha noção Eu amizo o universo Garota furacão Cê começa a dançar Beberia roxar Paguei seu movimento Parei pra te olhar Parece a Graciane Desfila provocante Uau Mas que barriga linda Chapada feito Você quer fazer eu me excitar Uau Não pare de arrochar Você quer fazer o som inspirar Uau Não pare de arrochar Você quer fazer eu me excitar Uau Não pare de arrochar Garota cede mais Me faz perder a linha Gladiadora vem pra cima Fico descontrolado Perco minha noção Eu amizo o universo Garota furacão Cê começa a dançar Beberia roxar Paguei seu movimento Parei pra te olhar Parece a Graciane Desfila provocante Uau Mas que barriga linda Chapada feito Você quer fazer eu me excitar Uau Não pare de arrochar Você quer fazer o som inspirar Uau Não pare de arrochar Você quer fazer eu me excitar Uau Não pare de arrochar Você quer fazer o som inspirar Uau Não pare de arrochar Você quer fazer eu me excitar Uau Não pare de arrochar Um Uau Uau A CIDADE NO BRASIL Ela é a dona do meu coração Faça um simples beijo ou um toque nas mãos Já me domina Vem na sua essência o puro DNA Lidadora perfeita chega pra conquistar Parte pra cima Sem meias palavras ela vai declarando Que de beijo e abraço ela tá enjoando Vem vamos praticar Aquele amor bem selvagem e dengoso Vamos mano a mano e no corpo a corpo Essa predadora quer me devorar Aquele amor bem selvagem e dengoso Vamos mano a mano e no corpo a corpo Essa predadora quer me devorar Parece explosão de vulcão O suor na pele Pupilas de latão Aí eu me entrego Parece explosão de vulcão O suor na pele Pupilas de latão Aí eu me entrego E o chão cedês O moral de Uibaí Sem meias palavras ela vai declarando Que de beijo e abraço ela tá enjoando Vem vamos praticar Aquele amor bem selvagem e dengoso Vamos mano a mano e no corpo a corpo Essa predadora quer me devorar Aquele amor bem selvagem e dengoso Vamos mano a mano e no corpo a corpo Essa predadora quer me devorar Parece explosão de vulcão O suor na pele Pupilas de latão Aí eu me entrego Parece explosão de vulcão O suor na pele Pupilas de latão Pupilas de latão Aí eu me entrego Pupilas de latão 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 Se inscreva no canal Esse triângulo amoroso Só nos deixa mal Tem que decidir Se é ele ou eu Quem mais você quer Vai tentar jogar na sorte Para escolher Só vai perceber Que seu coração Toma as decisões Tá evidente As nossas relações Não condizem com nós dois Não dá certo Frente e verso Posso até ver Aquele obstáculo Vindo em nossa frente Eminente Um tal de Alain Tá tentando destruir Tudo que eu construí Mas não vai conseguir Sou a tropa dos trezentos Ele tem que me engolir Esse triângulo amoroso Só nos deixa mal Tem que decidir Se é ele ou eu Quem mais você quer Quem mais você quer Vai tentar jogar na sorte Para escolher Só vai perceber Que seu coração Toma as decisões E o chão cedentos O moral de Rui Bahia Tá evidente Tá evidente As nossas relações Não condizem com nós dois Não dá certo Não dá certo Frente e verso Posso até ver Aquele obstáculo Vindo em nossa frente Eminente Um tal de Alain Tá tentando destruir Tudo que eu construí Mas não vai conseguir Sou a tropa dos trezentos Ele tem que me engolir Esse triângulo amoroso Só nos deixa mal Tem que decidir Se é ele ou eu Quem mais você quer Vai tentar jogar na sorte Para escolher Só vai perceber Só vai perceber Que seu coração Toma as decisões Quem mais você quer Vai terminar Na sorte Que seu coração Vai terminar Um tên Eu quero ver Muito amor Seus olhos demonstram que existe amor entre nós dois Posso decifrar Seu passado vem à tona e te faz lembrar Daqueles beijos demorados em nossos lençóis abraçados Sobre a luz do luar A gente se entregava sem medo Havia uma explosão de desejos Tanto amor te faz lembrar Você fica calada mas por dentro seu coração chora Se o desejo falar alto o que é que tem Você fica calada mas por dentro seu coração chora Se o desejo falar alto o que é que tem Daqueles beijos demorados em nossos lençóis abraçados Sobre a luz do luar A gente se entregava sem medo Havia uma explosão de desejos Tanto amor te faz lembrar Você fica calada mas por dentro seu coração chora Se o desejo falar alto o que é que tem Se o desejo falar alto o que é que tem Você fica calada mas por dentro seu coração chora Me deseja me deseja agora Me deseja agora Eu te quero também Se o desejo falar alto o que é que tem E o chancelês O mural de Luivaí Seu violão é parceiro De canções apaixonadas Somos a dupla perfeita Tempo certo, nota exata Temos a missão de cantar Pro povo se apaixonar Meu violão chonado Enquanto eu canto Quero ver você chorar Portal do mar Seu violão companheiro Tem princesas do meu lado Muitas loiro Muitas loiras e morenas Perdem modas do passado Temos a missão de cantar Elas vão te acompanhar Elas vão te acompanhar Meu violão chonado Enquanto eu canto Quero ver você chorar Seu violão é parceiro Seu violão é parceiro De canções apaixonadas Somos a dupla perfeita Somos a dupla perfeita Muitas loiras e mais Transcrição e Legendas Indiana Desse gelo, tire a armadura, eu não quero ter com você um momento, uma aventura. A vida é tão bela, mas com amor é muito mais. Sem os seus carinhos me sinto sozinho, por Deus me devolva a paz. E vem fazer juras de amor, a quem te ama demais, vou revelar o meu segredo a você, impossível te esquecer. Vem para os braços do amor, aqueça meu rosto com os beijos seus, eu quero ter o seu amor como antes, hoje eu sou todo seu. A vida é tão bela, mas com amor é muito mais. Sem os seus carinhos me sinto sozinho, por Deus me devolva a paz. E vem fazer juras de amor, a quem te ama demais, vou revelar o meu segredo a você, impossível te esquecer. Vem para os braços do amor, aqueça meu rosto com os beijos seus, eu quero ter o seu amor como antes, hoje eu sou todo seu. Vem para os braços do amor, aqueça meu rosto com os beijos seus, eu quero ter o seu amor como antes, hoje eu quero ter o seu amor como antes, hoje eu quero ter o seu amor como antes, hoje eu quero ter o seu amor como antes. O temporal de amor, hoje vai cair porque você voltou. As férias em Goiânia e Fim se acabou, volta pra São Paulo e vai chover, amor. Eu quero dar uma festa pra te receber, com champanhe e vinhos pra beber, mas quero embriagar de amor. Oh, só de boa, sem amigos pra incomodar, oh pegante eu quero te falar, com um beijo sugar sua boca. A distância, a distância, não foi para o nosso amor, veja como os lençóis ficou, com a força desse temporal de amor. Eu quero dar uma festa pra te receber, com champanhe e vinhos pra beber, mas quero embriagar de amor. Oh, só de boa, sem amigos pra incomodar, oh pegante eu quero te falar, com um beijo sugar sua boca. A distância, não foi para o nosso amor, veja como os lençóis ficou, com a força desse temporal de amor. Música 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 Era só casual, mas foi ficando sério. Música 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 Saímos da Paulista rumo ao Faville, a bordo de um Camaro foi que a gente se tornou, continuamos o beijo e o desejo aumentou. Música Chegou na mansão, agora eu abro o portão, sem mãe, sem frescura, te pego pela mão, jogo em meus braços e começo a te amar, você não aguentando, tira a roupa do ar. Música Na nossa garagem pra suíte é um puto daqui, a nossa cama é questão de segundos, tô estasiado de tesão, pode ver, deixa quebra a cama, mas eu quero você. Na nossa garagem pra suíte é um puto, daqui a nossa cama é questão de segundos, tô estasiado de tesão, pode ver, deixa quebra a cama, mas eu quero você. Música Você foi embora, me deixou sozinho Solidão danada, saudade doída Minha alma chora Eu estou lembrando, não tem outro jeito Não dá pra tirar você da cabeça E essa dor no peito Me beijou e disse Não se desespere Lembrança gostosa É uma rosa de espinhos Que perfuma e fere Tenha dó de mim Que vida sem graça A saudade não passa Estou te esperando Quando a porta se abrir Quando você entrar Vai ser uma festa Você vai me dizer Que sozinha não dá Solidão não presta Porém, seus olhos Sorri lhe dizer Seja bem-vinda Seu lugar é aqui Meu amor, é você Por toda a vida Bruno Bessa No boteco dos apaixonados Me beijou e disse Não se desespere Lembrança gostosa É uma rosa de espinhos Que perfuma e fere Tenha dó de mim E vida sem graça A saudade não passa Estou te esperando Quando a porta se abrir Quando você entrar Vai ser uma festa Você vai me dizer Que sozinha não dá Solidão não presta Vou olhar seus olhos Sorrir lhe dizer Seja bem-vinda Seu lugar é aqui Meu amor, é você Por toda a vida Seja bem-vinda Sorrência não está Você vai ter